Olá, hoje é dia 4 de junho, é terça-feira, o Diário do Rússio está começando, a gente sempre agradece a sua companhia, muito obrigado por não somente assistir o diário, mas também compartilhar, mandar o link para que outra pessoa possa ver também. E eu sempre peço aquele outro favorzinho, que é dar o seu like e fazer um comentário, isso é muito importante. O evangelho dessa terça-feira, que aliás hoje nós vamos começar mais um ciclo do Cerco de Jericó, pedindo de Jesus a cura para as enfermidades espirituais, as dores da alma, esse é um tema muito bonito hoje à noite. Então o evangelho que ilumina esse dia na liturgia, tirado do livro de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não das preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, De César. Então Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Interessante, nesse dia em que eles tentaram pegar Jesus em alguma contradição, porque se Jesus dissesse, Olha, não é lícito pagar imposto a César. É errado pagar imposto? Eles iam dizer, Tá vendo? Ele vai inflamar as pessoas para não pagar imposto ao governo. E isso é um agitador. Ele é contra o Estado e tudo mais. Se ele dissesse, É lícito pagar imposto? Tem que pagar mesmo. Eles iam dizer, Tá vendo? Ele defende César, é contra o povo, que ele fala que está do lado do povo. Então ele está do lado de César. Daí ele pede uma moeda, olha para a moeda e diz, Quem é a figura que está aqui? De César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, aquilo que os fariseus não faziam, ele acaba ali naquela conversa simples, naquela conversa simples, usando a moeda, dizendo que eles estavam em falha com Deus, de quem eles diziam ser defensores. Vocês estão dando a César o que é dele, mas não estão dando a Deus o que é de Deus. Então na verdade, nesse diálogo ali, curtinho, quem saiu perdendo foram eles, não Jesus. Jesus jamais caía nessas tentações deles. Que a gente possa hoje então, a partir dessa reflexão que Jesus fez eles fazerem, pensar também, o que é do governo eu tenho feito. Aliás, se a gente não fazer, a gente é multado, a gente é condenado, a gente é preso inclusive, se não pagar tudo o que precisa pagar e olha que nós brasileiros pagamos muito imposto ao governo. Mas será que a parte de Deus eu estou fazendo também? Ou estou dando apenas o que é de César ou o que é do governo atual? Então é uma boa reflexão. E aqui no santuário, nós temos uma forma de você devolver as coisas que são de Deus, que é a campanha Filhos da Senhora do Rocio. Através dessa campanha, que a gente coloca aqui no lugar do dízimo, que todo cristão deve dar, aqui não temos o dízimo, mas temos a campanha Filhos da Senhora do Rocio, que é uma maneira de você devolver a Deus o que é de Deus. Então faça parte dessa campanha. Além de ajudar a gente, você estará fazendo algo que é divino, é bíblico e foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. E tem pessoas que fazem aniversário, que fazem parte da campanha e a gente celebra, claro, aqui no Diário do Rocio. Como hoje nós temos José Ademir da Silva, que é de Maringá, norte do Paraná. E depois temos todos aqui de Paranaguá. Antônio Carlos Santos Leal, Mário dos Santos Filho, Marilda Escomação Vainone, Rosana Lopes Schulte e Samuel de Paula Cordeiro. Todos aqui de Paranaguá, fazendo aniversário hoje. Parabéns, Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Vamos agora fazer a bênção da água, dos objetos de devoção, apresente a Deus aquilo que você mais precisa que seja abençoado hoje. De modo especial, essa água que depois você pode também aspergir sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus objetos de devoção, enfim. Pode usar essa água da melhor maneira possível, porque você terá aí na sua mão daqui a pouquinho, água benta. Isso é muito importante. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoa essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Conceder a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta na sua casa, a bênção de Deus aí na sua mão. Que você possa usar bem essa água, tomar os seus remédios, fazer seus alimentos, aspergir na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, enfim. Água benta é a bênção de Deus, facinho, pronto aí na sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, fique com Deus e o Espírito Santo.